E aí galerinha do canal, tudo certo? Então, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e hoje a gente tem um desafio pra fazer O desafio é o seguinte a gente vai pro Mercadona e a gente quer saber o que que dá pra comprar no mercado aqui em Portugal com 40 euros Será que dá pra encher uma sacola? Eu acho que dá Então, acompanha o vídeo se vocês quiserem saber se dá pra encher ou não e se você já gostou dessa ideia, dá o like se você ainda não é inscrito no canal se inscreve porque isso ajuda muito a gente incentiva a gente a criar novos conteúdos a gente tá sempre trazendo mais coisas aqui sobre o Portugal então não deixa de se inscrever porque isso ajuda muito no nosso crescimento aqui na plataforma do Youtube Então, bora lá no Mercadona pra fazer esse desafio? Vamos lá! Uma coisa que a gente gosta muito de comprar aqui no Mercadona são esses frutos secos pra poder colocar no iogurte por R$2,35 é um dos nossos produtos preferidos aqui na nossa casa só o Renato toma café e ele vai pegar... É, eu tomo cafézinho com leite bem de vez em quando e ele vai pegar esse café do Mercadona que é R$1,80 e vem 250 gramas Uma outra coisa que eu adoro tomar aqui é o chá de manga o Renato gostou dele pra caramba, né amor? Gostei! Docinho! E aí a gente gosta do chá de manga e eu também gosto desse chá de frutos vermelhos porque eu não tomo muito café muito raro quando eu tomo café com leite eu prefiro um chazinho assim pra tomar café da manhã um lanche da tarde a gente vai pegar também essas mini torradas que tá... R$1,60? R$1,60 essas mini torradas que a gente gosta de colocar em uma guacamole ou então uma pasta de grão de bico chegamos aqui na parte que a gente adora que é chocolate Qual chocolate vai levar, amor? A gente gosta muito desse chocolate assim, mas... um pouco mais amargo, né? 70%, 50% Só que ele é mais fino Eu não levo esse Então pode pegar Então a gente vai levar esse de R$0,95 a gente gosta bastante e eu vou levar um chocolate branco porque eu gosto R$0,80 esse aqui que é da marca do Mercadona também Vamos pegar também 12 ovos médios por R$2,22 O ovo deu uma baixada aqui antes a gente pagava R$2,35 e agora estamos pagando R$2,22 Nós gostamos de comprar essa manteiga dos Açores da marca do Mercadona também por R$1,98 então normalmente a gente pega duas ou três manteigas pro mês todo porque a gente também usa pra poder cozinhar Então eu vou levar duas dessa vez porque a gente abriu recentemente uma outra então eu só preciso de duas Vamos pegar o iogurte que a gente gosta Tá sem o preço aqui mas eu fui no caixa perguntar tá R$2,37 o combo com dois E cada bandeja com oito, né? Então são 16 iogurtes por R$2,37 Estou com vontade de experimentar esse iogurte aqui que é R$0,94 e ele tem pêssego e maracujá Então eu vou levar pra gente poder tomar café em casa Vou comer sozinha? Não, vou comer junto Uma coisa estranha que eu acho aqui já é a segunda vez que eu vejo é iogurte com sabor de biscoito, cara Esse aqui ainda tá com biscoito, laranja e banana Tá igual aquele programa Tá igual o episódio do Chaves Sabor, bolacha mas é de banana e laranja Caramba Eu acho isso muito estranho, gente iogurte de bolacha Inclusive esse que a gente pega aqui ele também tem o de bolacha, né? Tem, sim É, bem estranho Aqui ó, ele também tem o de bolacha Eu nunca tomo ele eu sempre largo ele pro Renato porque eu não consigo eu acho ele ceboso Eu gosto, eu gosto de comer ele com frutas Ele é gostoso O sabor fica... Mas você come de tudo, né, meu filho? Qualquer coisa você tá mandando pra dentro Uma coisa que a gente usa muito também é o creme de leite é que eles chamam de nata 1,80, essa grande aqui e também tem a opção pequena por 1 e... Mentira 2,30 1 pack com 3 mas eu vou levar esse daqui pra poder fazer estrogonofe porque quando eu faço eu já faço muito Então, 1,80 pra conta A gente vai pegar esse pack de leite 81 centimos cada caixa a gente vai pegar um pack com 6 Isso aqui dá pro mês todo Então, esse pack sai a 4,86 A gente consome bastante atum a gente gosta de fazer patê de atum tudo a gente enfia um atum no meio Então, eu vou pegar um pack desse com 4 a gente gosta dele em óleo é mais em conta do que eu com azeite a gente gosta também então a gente prefere levar ele também é o que a gente tá acostumado a comer lá no Brasil, né, amor? Fazer um patêzinho de atum pra você? Com aquela torradinha que eu quero Com aquela torrada, gente sucesso Então, vou colocar no carrinho também E ele é 2,97 um pack com 4 Vamos pegar uma pizza romana porque de vez em quando a gente não quer cozinhar ou às vezes a gente tá muito cansado por 2,50 Vamos colocar no carrinho também E para o desespero dos italianos pra pizza tem ketchup Vamos colocar aí 1,30 Vamos levar uma maionese dessa por 1,70 A gente gosta bastante dessa A gente gosta desse queijo Golda 3,44 essa peça Tem alguns queijos que a gente gosta aqui mas esse aqui ele é bem bom a gente comprou da última vez segunda vez que a gente leva e eu acho uma delícia vale muito a pena Bota aí pra conta mais 3,44 Vou levar também uma caixinha dessa com 12 picolés mini por 3 euros A gente já comprou desse aqui no continente e era bem bom então vamos comparar também com o do Mercadona pra gente saber qual a gente prefere 3 euros esse aqui Vamos pegar um leite de coco que aqui ele vem em lata não é aquela garrafinha igual no Brasil por 1,50 Já saímos aqui do Mercadona estamos no estacionamento e sim 40 euros encheu este saco praticamente é um saco bem grande não é um saco comum do Brasil né que ele é bem pequeno e além disso tem aqui as 6 caixas de leite e o total da notinha que eu acabei de amassar completamente 42,85 euros porque o meu marido somou um pouquinho errado passou ele somou certo mas alguma coisa deu errado né olha que coincidência que coisa estranha então deu 42,85 euros tudo isso daqui tá bem cheio tem mais coisa então tá bem cheio 40 euros deu pra poder encher um saco de compra e ainda ficou as caixas de leite pra fora então pra você que tá planejando vir aqui pra Portugal e precisa saber o poder de compra no mercado já demos aí uma dica do valor do valor atual então apesar de ser uma compra um pouco aleatória não ter os itens básicos você consegue ter uma ideia daquilo que o seu dinheiro consegue comprar então essa foi a ideia do vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo dá o like se inscreve se você ainda não foi inscrito obrigado aí pra você que assistiu até aqui e até a próxima tchau